Criatório Wagner Silva Aqui agora vamos fazer a transferência de Anitta Para o seu novo lar Seu filho Casa reformada Novo api Calma Anitta Calma 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 Fica tranquilo Fica tranquilo Fica aqui Eu vou pegar seus pintinhos Fica aí que eu vou pegar seus pintinhos Fica tranquilo Calma Anitta Vai querer me atacar Tá difícil pegar os bichinhos aqui Calma Anitta Vem aqui Anitta Aqui Anitta Vem cá vem Vai um vinho aí Vou pegar um pão Fica tapar eles Deixa eu pegar vocês Deixa eu pegar vocês Deixa eu pegar vocês Agora eu vou jogar Os canjiquinhos Pra eles Valeu gente Não esqueça de ativar o sininho Deixar um like, se inscrever no canal Tá aí Bonita Novo lá já ensinando Pra os bichinhos já se escar Eu vou dar uma catadinha Nesses milhos aí Que os bichinhos podem comer Esses milhos podem morrer Ative o sininho Deixar um like Se inscrever no canal Tchau, tchau